Música Já estamos de volta aqui no Mortotal Ó, você que quer contratar o Mortotal Entre em contato no número que está passando aí na tela Pra gente abrilhantar o seu evento, viu Tiririca? Rapaz, nós já voltou, o comercial tá curtindo Tá curtindo, tá igual a coisa de pô Nós tá precisando de patrocinador Tem que vender mais um pouquinho Foi rápido demais, foi rápido de vultos Esse dia o apóstolo tava orando pra gente aqui Tem uns cheques que voltam Eu pedi umas orações pra ele pra melhorar Vai voltar mais não, os que voltar agora eu vou atrás Se Deus quiser né, eu vou receber Você já passou por isso? Rapaz, antes de ganhar pra deputado eu passei por muitas coisas Sofreu muito? Me lasquei várias vezes E aí, e hoje você tá feliz com a vida que você tá? Eu tranquilo, só tô reclamando do salário Você ganha pouco né? 300 mil, não sei como é que um deputado Um caba que representa o Brasil Ganha 300 mil reais por mês em uma bicharia dessa Você ainda tá andando de ônibus? Como é que é isso? Rapaz, eu tô andando de Hilux Tô andando de Mercedes Tô andando de Camaro Amarelo Camaro Vermelho Heliscopo Avião da Dilma Tô andando de algumas coisas Eu acho que... O que é que te interessa? Eu queria... Eu acho que eu tô pensando em virar deputado também Não é assim não, tem que ter moral com o povo Tem que falhar pro povo e coisar o povo Ah é, coisar Isso O programa vai acabar aqui, nós dois falando viadois Ou vamos tocar esse negócio? Agora vem Apóstolo Valdimiro Ele atendendo os pedidos de orações pra população Eu sou fã desse cara, eu sou fã dele Ele é fera O que ele ora e o pessoal pede a bênção, né? Ele não sabe se é apóstolo, ele é um cowboy Ele é tanto coisado, vamos assistir ele E ele é bravo, né? É com você Apóstolo Valdimiro Atendendo pedidos de orações pra população daqui de Goiânia Vai lá, Bastardi, vai lá Neste momento É um momento especial Eu quero agradecer a você que está em casa Você que está assistindo o nosso programa Você que vai colaborar com o nosso programa Com R$200, com R$500, com R$600 Você pode ir ligando pra cá Nesse telefone Que nós vamos falar da sua empresa Sua empresa vai ser abençoada É um programa Que está chegando o momento Um momento especial Um momento das orações Mas antes eu quero mandar um abraço A você da Bahia Você do Rio de Janeiro Você de Goiás Você que está assistindo nós Acompanhando pela internet Pela rede social Nós muito obrigado Então agora Eu quero falar Os meus Aqueles espectadores Os irmãos que estão aí Pra pedir as orações Aqui no programa Que não vamos atender todo mundo Vamos atender Joga minha toalhinha aí Que eu estou suando Olha só O programa está todo quebrado No lugar de mandar minha toalhinha Mandou um pão de prato Então vocês que estão com dó de nós Para Deus te abençoar Vamos parar de resenha Vamos mandar aqui para o programa Uns patrocínios E agora vamos com a primeira Com o primeiro pedido Agora vamos com o primeiro pedido De oração Vamos ver Vamos ver agora Assistir o rapaz pedindo aí Agora Oi eu sou o Anderson Oliveira Sou do setor Elza Fronza Pastor Valdemiro Minha namorada está desempregada Está meio com dificuldade Entendeu? Como o senhor é pastor Tem esse negócio todo De abraçar o próximo Tem como você arrumar Uma boquinha lá para ela Não Um pedacinho Recolher o dízimo Entendeu? Passar aquele caixa dois Todo mundo sabe que tem Tem como você ajudar a gente Não? Dá uma ajuda aí Do coração Vai É Eu mesmo você Você além de ser preguiçoso Você é mu Eu não sou Valdivino Eu sou Valdimiro O sete ar Então é o seguinte Vamos orar para sua namorada Vamos orar para ela Arrumar um emprego Se Deus quiser Vai arrumar um bom emprego Não vai depender de você mais Ela vai achar uma namorada Não tem coragem de trabalhar Você é preguiçoso E quer por ela Para trabalhar no seu lugar Está amarrado Felício Você está amarrado Com a ação de emprego É para você Quebrar pedra Quebrar pedra Trabalho de cerveja Pedreiro Mas está abençoado A sua ex-namorada Vai arrumar um emprego Vamos E você vai ficar Uma mão no dedo Vamos ver o próximo agora Olha Meu nome é Manu Odia da Silva Moro no João Braz Então eu estou Fazendo essa entrevista aqui É o seguinte Para falar sobre política Política é o exemplo Hoje está tendo uma coisa Muito irregular Muita coisa faz coisa Que é errada O candidato promete Uma coisa na eleição Depois quando é eleito Já começa Já afastado do eleitor Então o que acontece O que acontece é o seguinte O país é desse jeito A corrupção é uma coisa Uma coisa da outra É dinheiro Jogando dinheiro fora Pois é Esse pedido que você fez Tem que ser um milagre Consertar os políticos No nosso país Isso já é milagre Agora você também Tem muita resenha Eu não entendi nada Você ficou só resenhando Eu não entendi nada A pessoa em casa Também não entendeu não Ou pedi a Deus Para curar essa pinga Que você está Para que teve a cachaça Um abraço para você Fique com Deus Agora não mandei você Botar na Dilma É uma política Você que escolheu Aposto Trazer mais pinga Para o setor Eu moro lá no Progresso Quero tomar pelo menos 100 litros de pinga Por dia Tem jeito? Eu percebi Que você é um cachaçeiro Você tem que parar Com essa pinga Você tem que trabalhar Tem que acordar mais cedo Cuidado da sua família Você fica com esse bafinho De onça Quando vai beijar As meninas Quais mata Então eu pedi a Deus Você parar com essa pinga Se você pinta Você tem que parar Com essa cachaça Ou se eu moro É para você Acabar com a cachaça Não precisa tomar cachaça Você é um homem de Deus Você é um homem de alzoado Ou vem para a igreja Vem comigo Brasil Ou seja Vem para cá Naquela feira Vem para cá Vem trabalhar comigo Mas sem cachaça Sem resenha Seu cachaçeiro Sente o bafo De ele no vídeo Todo dia Esse cara aparece Estou me chamando Cagando Está amarrado Se não tinha amarrado Está amarrado Oi Eu gostaria de fazer um pedido aqui Para me internar um Messia Que o Messia é um alcoólico Então nós já tentou já Nós já tentou já internar ele Nós não conseguimos internar ele Ele carrega algumas tendas para nós Mas ele não consegue carregar direito Sempre quando ele vai carregar Ele cai com ela Ele só entra Toda hora quando nós vacilamos com ele Ele vai e bebe Aí ele fala Pede o dinheiro para nós dar para ele Comer um pastel E vai lá e compra uma pinga Cachaça Então é o seguinte Nós queremos pedir uma oração para ele E nós queremos que vocês conseguem Rumar uma internação para ele Eu acho que essa oração deve ser dupla Para você também O José Mariano está amarrachado Segurando no pau o tempo todo Gostando de falar Babando no microfone Você também dá medo Então um abraço para você Eu vou orar para o Messias Além de bem Deve ser viado Está usando camiseta do São Paulo Então Messias Cabelinho de guacho Que está aí Com a salona na mão Parece que está tirando um cobertão Para dormir mais tarde Então que Deus também Aos outros E eles falam Com essa cachaça aí Parece ser vergonha Parece ser vergonha Vamos trabalhar Vamos trabalhar Sem cachaça Nós vamos ser mandando embora A Itapia E você Robson Meu nome é Vanderleia Pereira da Silva Moro na cidade de Guapó E eu gostaria de fazer um pedido de oração Para todos os países que estão em crise Inclusive para o presidente Dilma Rousseff Eu vou orar para você Eu saio desse Guapó Eu vim para um país de verdade Me deu até um suador Essa entrevista sua Essa pedida de oração Para arrumar o Brasil Para o nosso país Eu chego a ficar suado Me dá minha doadinha aí É uma coisa que a comunidade A gente Vai estar amarrado Eu estou terminando o programa agora Mas semana que vem Vai estar de volta Você sabe É muito difícil É muito difícil A gente mais vezes mora na água no ar Mas semana que vem Vai estar de volta Vem comigo Brasil Até domingo Não é domingo Não é sábado Não parece uma aposta da B Com tanta gachaça Que pediram oração Desliga logo isso aí O fronha Vou orar para você Para ficar grande Esse foi o apóstolo Valdimiro Atendendo muitos pedidos de orações Aqui no humor total Gostei Gostei desse cara O cara fantástico O menino lindo O homem de fé É o homem de fé E eu tenho certeza Que agora sim O humor total Vai melhorar tudo Viu deputado Agora? Agora sim Por que vai melhorar agora? Com aposto Eu acho que vai melhorar Com a coisa que está vindo aí Ah é? A lógica que vai melhorar Angel Julia Com a roupa da Anabella Fitness e Acessórios Está bonita? Deixa eu contar um desencosto A minha mulher está assistindo o programa Fica só você É melhor você ir para lá Deixa eu falar agora da Anabella Fitness e Acessórios Essa linda roupa Para você mulher Que quer ir para a academia E ficar bonita A Angel Julia Com uma roupa maravilhosa Lá da Anabella Fitness e Acessórios Deixa eu mandar um beijo Para a Glécia E para a Daiane Que nos assiste todos os sábados No Humor Total Anabella Fitness e Acessórios A roupa que te deixa mais linda Agora deputado Obrigado Angel Julia Obrigado Obrigado A bestada Se quiser de emprego Fala comigo Deputado Gostou da roupa? Boa Anabella Fitness e Acessórios Boa Deputado Eu quero conversar com você Mas daqui a pouquinho A gente volta E eu quero conversar com ela No Humor Total Boa Anabella Fitness e Acessórios A moda que te deixa ainda mais bela Faça sua comunicação visual Externa ou interna Na Adesivos e Cia Uma boa impressão Com um alto padrão de qualidade E rapidez que você precisa Utilizando tecnologia de última geração E fidelidade nas cores Banners, fachadas Impressão digital Personalização de veículos Adesivos e muito mais Deixe sua empresa ainda mais em evidência Na Adesivos e Cia Avenida Goiás Setor Urias Magalhães Fone 3210 4059 Confirmado A dupla que arrasta multidões Henrique e Juliano Dia 22 de novembro Em Inimas Local Parque de Exposições Henrique e Juliano Lounge Bambuí para 10 pessoas Vendas no cartão de crédito Patrocínio Energético Eu quero mandar um alô para aquele amigo nosso da Batata Marcelo Uto Lá da Batata Ruppers Marcelo Uto O Marcelo Utre Um abraço a você Batata Ruppers está chegando no Goiás Batata maravilhosa Viu gostou da Batata Viu gostou da Batata Eu amei aquela Batata Rapaz Quando eu amo aquela Batata Me dá vontade de Muito gostosa ainda Deputado Muito obrigado pela sua presença Obrigado também pela sua presença Pelo convite Eu quero falar a você Hoje eu liguei para a mamãe E aí? Liguei para a mamãe E perguntei Mamãe Como é que está o papai? Ela disse Seu pai está igual um touro Eu disse Gordo forte Ela disse Não Chifrudo Mamãe Mamãe é uma pessoa engraçada Esses dias mamãe Você conhece o Fronha? Conheço O Fronha O Fronha Ele formador de Não posso falar O Fronha Ele compra o relógio da mamãe O Fronha Comprou o relógio da mamãe Aí ele foi embora Não, 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 não Com o relógio Todo alegre Aí depois ele voltou Falou assim Dona Benedita Eu vim perguntar para a senhora Esse relógio que eu comprei Da senhora Eu posso tomar banho com ele Ela falou Eu te pedi Foi um relógio Não foi um sabonete não Aí é burro mesmo Né Fronha? Rapaz Esse programa seu Está decolhando Cada vez mais Parabéns Humor total Parabéns a você Que está assistindo Que Deus abençoe vocês Espero que no próximo sábado Possa ter muito mais Novidades Para esse povo fantástico Tem muita coisa boa Vindo por aí Gente Até sábado que vem 10h30 Aqui na TV Goiânia Band Viu? Fiquem todos com Deus Falando agora Está para o seu meta Meu salário Não, nossa Mas você chegou agora E já Tchau, gente Tchau, gente Tchau Depois a gente conversa Eu estou ganhando uma mixaria Lá em Brasília Não dá não Não dá não Você assistiu? Você assistiu humor total na TV Oferecimento Anabella Fitness Autoescola Puma Diário Menso Air E Grupo Alucentro E Grupo Alucentro E Grupo Alucentro